Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar por que eu amo tanto o Natal. Afinal, é uma data onde devemos celebrar, comemorar, descansar. É o período onde nós vamos desacelerando. Porque o Natal é como se fosse o final de um ciclo, o final de um ano, o final de algo. Tudo bem, o final mesmo é o ano novo, mas pra mim o Natal já é o encerramento de algo ruim ou bom. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aê galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Por que que eu amo o Natal? Eu amo essa data. Primeiro porque é uma data que as pessoas vão desacelerando. A gente vai parando mais com os trabalhos. Os trabalhos vão ficando muito intensos no meio do ano. Pro final, a gente vai trabalhando muito, vai naquela correria, uma loucura. E aí no final do ano é quando a gente vai começando a parar, a desacelerar. A ficar mais em casa, sair, se divertir mais, porque começam as confraternizações de final de ano. Embora eu não goste muito das confraternizações, porque eu acho que é uma falsidade grande. Muita gente que não se suporta, digamos assim, se detesta. De repente no final do ano vai lá e se encontra e é uma falsidade só. Mas o Natal, por si só, ele é incrível. Primeiro olha as luzinhas, né? Toda a decoração da casa fica chique. Tem até um cenário diferente pra fazer um vídeo. Também você vê a história da chegada do Papai Noel, pra quem acredita, né? Que é bacana, trazendo o presentinho. Tem a árvore de Natal, os enfeites de Natal, que são todos muito bonitos, coloridos. As pessoas se vestem um pouco melhor, são mais chiques, assim, quando vão pra uma festa de ceia de Natal, né? Uma festa de Natal e tal. É uma data show. Eu sinto muita euforia no Natal. Eu acho que o Natal, ele traz muitas lembranças boas pra mim. Quando eu era pequeno, meu sonho era ter uma árvore de Natal. Mas a gente não tinha condições na época e tal. Então eu peguei os galhos de uma árvore, montei num jarro, cobri com algodão e coloquei umas bolas de isopor na árvore, outras de papel e simulei que era uma árvore de Natal. Minha mãe viu o desejo que eu tinha de ter essa árvore de Natal, esses enfeites e tal. E no outro ano, ela comprou uma árvore de Natal imensa. Eu lembro que meu irmão foi na loja, comprou, depois ele montou aqui em casa. E era aquela expectativa pra montar a árvore de Natal. A gente ficava ao redor e colocando os enfeites e tudo. E eu achava aquilo o máximo. Eu achava simplesmente incrível. Sem falar que eu gostava muito, eu tenho muita memória afetiva. Talvez seja por isso. Tem pessoas que não gostam do Natal porque as memórias não são muito boas. Pessoas passaram por alguns traumas, algumas coisas que não foram legais. Então essas pessoas tendem a não gostar muito do Natal. Mas eu sempre achei o Natal incrível. Porque eu tenho muitas memórias bacanas. Eu lembro que minha mãe fazia no almoço de Natal, do dia 25. Ela sempre fazia feijão verde com farofa, pirê. Que eu chamo pirê, algumas pessoas chamam purê de batata. Também ela trazia aquelas verduras com maionese. E a gente comia frango assado no forno. Nossa, era muito diferente a comida. Aí os meus irmãos vinham pra cá almoçar. A gente comia todo mundo junto. Botava mesa aqui na sala porque cabia mais gente. Ah, eu achava incrível. Aí comia também os salgadinhos e as coisas que sobraram do Natal, do dia 24. A gente sempre compra o cento de salgados. Cem salgados pra você comer. Você come do dia 24 até o dia 26. As comidas de Natal são incríveis. É peru, é cheste, é tender, é a farofa é diferente, é salpicão, é torta de frango, é pão gelado. Tem uma variedade que no São João não tem. No São João é uma coisa mais milho. Só milho. Tudo de milho. É canjica, pamonha, milho assado, milho cozido. E no Natal a variedade é grande. Também tem a questão das fotos. Que a gente tira as fotos com aquela roupa mais elaborada, mais bonita e tal. A gente se arruma todo pra noite de Natal. Eu amo o Natal. Natal é o período que eu ficava totalmente ansioso. Porque vai chegar os salgadinhos e comprava no dia. Já encomendava antes, mas no dia que ia buscar. Então eu ficava em casa esperando. Aí chegava os salgadinhos tipo 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Eu doido pra comer. Aí esperava até 6 horas, 7 horas da noite. E eu ficava naquela ansiedade. Tem os presentes de Natal. A gente ganha muita coisa legal. Alguns presentes são uma roubada, não são legais. Mas no fim a gente acaba ganhando muita coisa bacana. Eu amo, por exemplo, panetone. E panetone e queijo do reino, que são as duas coisas que eu amo, só tem no Natal. Tem durante o ano. Mas ninguém vai estar comprando queijo do reino em janeiro, em março. As pessoas compram geralmente no Natal. Se bem que o queijo do reino está tão caro que é basicamente o investimento de uma casa própria. Você basicamente compra o preço de um queijo do reino ao preço de um apartamento hoje em dia. Por causa da inflação, das coisas e tal. O que é uma pena é que o Natal deveria ser pra todos. E inclusive teve um ano que eu passei um Natal muito emocionante. Onde uma igreja que eu frequentava decidiu fazer uma ceia de Natal para os moradores em situação de rua. E aquilo foi tão interessante. Era de manhã, eles iam pegar os moradores, levavam pra um local, dava banho. Eles ganhavam uma roupa nova, que iriam usar à noite. E à noite fazia uma grande ceia de Natal na praça com as pessoas da igreja. Junto com os moradores em situação de rua. Então a gente podia compartilhar um pouco do Natal com eles. E poderíamos transformar o Natal deles também. Já que condições financeiras eles não teriam. Então a gente consegue fazer o Natal deles algo diferente. Pra mim foi um dos Natais mais emocionantes. Porque eu fui, passei e achei incrível. Achei a experiência fantástica. Você tem mais sobrando, dividir com quem não tem. Porque o espírito do Natal é esse. É você dividir aquilo que você tem sobrando com alguém que não tem nada. O espírito do Natal que muita gente fala. Que eu acho um pouco hipócrita também. Porque as pessoas passam o ano todo infernizando a vida dos outros. Aí no final do ano elas ficam boazinhas e dizem que é o espírito do Natal. É por isso que eu gosto do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo você vai sendo transformado durante a sua vida. Então você não inferniza a vida das pessoas. Você, no final do ano, você é aquilo que você é o ano inteiro. Você não precisa usar uma máscara no Natal. Você apenas é você. Existem algumas lendas, algumas coisas que tem que ser desmistificada, né? Que uma delas é que o nascimento de Cristo foi no Natal. Não. Eu, durante muito tempo, acreditava que sim. Fiz até vídeos aqui para o canal falando sobre Cristo, que a importância é dele, que o aniversário é dele. Mas depois eu descobri que não era. Cristo provavelmente nasceu no mês de junho, julho, porque naquela época, no período de Natal, em dezembro, era neve, era gelo. Então Cristo, a criança, morreria. Porque ele nasceu numa manjedoura e tal, então ele não resistiria. Essa é uma invenção do Império Romano. O Deus Sol do Império Romano é que comemora no Natal. Padre português diz, Constantino cristianizou o paganismo. Depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs. Nós somos fruto de imensas e imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal. E, portanto, é uma questão cultural, nada mais. Então nós vamos às nossas festas católicas, maiormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso. Mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal. Mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Foi uma grande artimanha de Constantino transformar os deuses pagãos em santos do catolicismo. O Jesus católico é o Deus Sol. Veja. O grande Deus Sol, com as saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano. É o Sol que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer, claramente, não, o verdadeiro Sol. Porque, justamente, eu vi um vídeo falando, que eu achei interessante, que a árvore de Natal simboliza a árvore do conhecimento, do bem e do mal. A árvore que fez Adão e Eva pecar, comendo fruto. As bolas, os enfeites da árvore seriam o fruto proibido. E aí os presentes seriam outras coisas. Parece que é os pecados. Um negócio assim. Enfim, parece que estamos comemorando uma data pagã. Os cristãos comemoram como se fosse de Cristo a data. Mas Yalcha, Hamashia, não nasceu no Natal. O Natal é do Deus Sol, do Império Romano. Então as pessoas estão comemorando uma coisa que não é cristã. Os cristãos estão comemorando algo que é pagão. E o pior, estão comemorando a queda do homem, né? Porque se a árvore simboliza o pecado, a queda do homem, então os cristãos estão nessa vibe. Eu decidi fazer esse vídeo falando sobre as coisas que eu gosto do Natal, e o que eu aprendi também, porque eu desmistifiquei. Eu enfeito minha casa pro Natal porque eu acho bonito. Mas eu não tenho mais aquela expectativa ou a ideia de achar que eu estou comemorando o aniversário, o nascimento de Cristo. Não. Eu agora tenho a consciência de que o Natal é apenas uma festa e que eu vou me arrumar no dia, vou comer bastante, enfiar o pé na jaca, afinal, treinei o ano inteiro pra isso, mas que não tem nada a ver com Cristo e com o calendário. E eu achei interessante isso, porque também liberta. Aí o cristão pode comemorar o Natal? Pode, desde que ele entenda que o Natal é apenas uma festa, um feriado. Então ele comemora normal. Por que eu não enfeitaria a casa com as luzinhas? Até porque pra Deus o que interessa é a intenção do coração. Então, é isso. Não adianta também você não comemorar o Natal, porque é cristão e não comemora o Natal, mas também não ajuda quem precisa, não faz as coisas que deve fazer, inferniza a vida dos outros na internet. Então, não adianta. Nem espírito de Natal, nem espírito santo tem, então não adianta. É melhor comemorar o Natal e se tornar alguém mais evoluído e muito melhor. Bem, eu encerro aqui o vídeo. Eu vou ver se eu ainda faço outros vídeos, se não der só no ano que vem. Eu tô bem cansado. Vou tirar esse período agora pra poder recarregar as baterias, as forças, para que no ano que vem eu comece a gravar vídeos com temas interessantes. Encerro aqui. Desejo a todos boas festas, bom final de ano. Um beijo do Tio Fera. Espero que tenham gostado do vídeo. Fui.